Eu sou o deputado federal que mais trabalha por Alagoas e isso eu posso provar. Marx é daqueles que vai pra cima e resolve. Ele é amigo da agricultura alagoana, trabalhou pela modernização do turismo nacional e tem trabalho em todos os municípios alagoanos. Seu trabalho em Brasília ajudou na aprovação de importantes medidas para o povo brasileiro. O meu nome é trabalho, mas podem me chamar de Marx Beltrão, o seu deputado federal. O meu nome é trabalho, mas podem me chamar de Marx.